Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Boa noite. A infortunação sexual deixa de ser uma contravenção e agora é crime. Termina amanhã o prazo de saque do PIS-PASEP no país para pessoas com menos de 60 anos. Cresce o número de fraudes de cartões de crédito pelo celular. Veja como as famílias estão lidando com o acesso de crianças e adolescentes à internet. Agora, Jornal Assembleia. A infortunação sexual deixou de ser uma contravenção e agora é crime. Podem ser enquadrados, por exemplo, pessoas que cometam atos libidinosos nos transportes coletivos. Que a realidade das mulheres que andam nas ruas é vulnerável não é novidade. O assédio e situações constrangedoras são quase rotina, principalmente em transportes públicos. O assédio é muito grande. Às vezes eles passam, os homens passam se pegando, mas a gente não está entendendo? Tem uns que não, que se afastam, mas tem uns que assim pegam mesmo. É muito constrangedor para as mulheres, né? Porque a gente fica numa situação vulnerável. Com a lei que altera o Código Penal, a punição por importunação sexual pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Segundo a presidente da Comissão da Mulher da OAB, Seção Ceará, a lei não era específica à prática de atos libidinosos na presença de alguém, sem o consentimento da pessoa. A advogada destaca que a lei representa um avanço na proteção da mulher. Antes, esses crimes eram tidos como contravenções penais, né? E eram punidos com simples multas. E hoje em dia, como crime, pode ser o agressor, né? O importunador pode ser, inclusive, preso, né? A legislação também prevê punição para divulgação de cenas de estupro e sexo sem consentimento. Até então, todo crime de estupro gerava pena de 6 a 10 anos de prisão. Com a nova lei, o estupro praticado por duas ou mais pessoas vai levar a um aumento das penas de 1 a 2 terços. O mesmo será aplicado para casos do chamado estupro corretivo, praticado com a motivação de controlar o comportamento da vítima. Ela deve procurar a delegacia. Nesse caso, não é a delegacia da mulher especificamente, porque não é crime de violência doméstica. Mas procurar qualquer delegacia. A OAB também está à disposição para fazer esse atendimento e para a gente fazer esse encaminhamento dessas vítimas para onde for necessário. Termina nesta sexta-feira o prazo de saque do PIS-PASEP no país para pessoas com menos de 60 anos. Amanhã, a Caixa Econômica Federal irá abrir as agências duas horas mais cedo para atender a demanda. Encontramos Conceição aguardando o saque do PIS na Caixa Econômica Federal. Eu vi a notícia na televisão, né? Aí eu trabalhava muito tempo atrás, é de 1976, que eu trabalhava. Aí eu vi a notícia na televisão e me interessei. Vim ontem e achei que tinha alguma coisa. Aí a moça já deu o papel para fazer o procedimento. Cerca de 4 milhões e meio de brasileiros têm até sexta-feira, dia 28 de setembro, para sacar a cota do PIS-PASEP no país. No Ceará, apenas entre os beneficiários do PIS que a Caixa Econômica Federal paga, cerca de 98 mil trabalhadores ainda não fizeram resgate do dinheiro. Isso aí representa mais de 114 milhões de reais que estão disponíveis para pessoas com menos de 60 anos de idade. Se você ainda tem saldo naquela conta individual do fundo PIS-PASEP e não sacou e preenche os requisitos previstos na lei 13.677, você pode sacar e deve sacar. Agora precisa fazer a consulta prévia. Onde é que eu faço as consultas prévias? No site da Caixa, www.caixa.gov.br barra cotas PIS e também no 0800 726 0207. Tem direito às cotas do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não fez o saque. Lembrando que o beneficiário quer não realizar a retirada no prazo determinado, não perde o dinheiro. Mas só voltará a ter direito ao saque quando atingir alguns dos requisitos previstos em lei, como por exemplo, atingir os 60 anos de idade ou mesmo se aposentar. Parte dos beneficiários que são correntistas da Caixa Banco do Brasil e de oito bancos privados, que fizeram acordo com o governo, tiveram o dinheiro transferido diretamente para as contas, segundo o Ministério do Planejamento. Mas em algumas situações, houve falhas cadastrais que impediram a transferência. Por isso é importante ficar atento. Ele, tendo convicção de que tem esse direito, pode ser em virtude de haver também alguma inconsistência cadastral. Daí a importância dele se dirigir a uma agência da Caixa, portando o máximo possível de documentos. Identidade oficial com foto, carteira de trabalho, é importantíssimo que ele leve também para facilitar esses ajustes. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem à noite manter o cancelamento do título de eleitor de 3,3 milhões de brasileiros que não fizeram o cadastramento biométrico. O processo aconteceu em 1.248 municípios de 22 estados. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, os 453 mil eleitores que tiveram o título cancelado no Estado, vão poder regularizar a situação a partir do dia 5 de novembro. Na reta final da campanha, confira a programação de atividades dos candidatos ao governo do Estado para esta sexta-feira. O candidato Ailton Lopes, do PSOL, faz panfletagem no terminal do Siqueira e visita a Feira da Serrinha pela manhã. Às seis da noite, faz caminhada no Conjunto Ceará. Camilo Santana, candidato do PT, faz caminhada pelo Antônio Bezerra a partir das sete e meia da manhã. O candidato Hélio Góes, do PSL, se reúne com a militância no comitê pela manhã e à noite concede entrevista a uma emissora de TV. Até o fechamento desta edição, os candidatos Francisco Gonzaga, do PSTU, e General Teófilo, do PSDB, não enviaram a programação de amanhã. A seguir, tecnologia, estudantes e professores desenvolvem aplicativo de mapeamento ambiental para unidades de conservação. E cresce o número de fraudes de cartões de crédito no mundo virtual. O número de fraudes envolvendo cartões de crédito em transações pelo celular tem aumentado no país. Segundo um levantamento do laboratório de cibersegurança de uma startup brasileira, de janeiro a agosto deste ano, foram mais de 6 milhões de golpes virtuais. Thomas foi vítima de uma fraude no cartão de crédito. Eu estava no meu trabalho, era num fim de semana, num sábado, por volta de meio dia, e eu recebo a mensagem no smartphone dizendo que estava sendo realizada uma compra no meu cartão de crédito, um valor de R$ 600. E aí, no mesmo momento, eu entrei via smartphone mesmo, no aplicativo da operadora do cartão, fiz o bloqueio. E aí, depois, quando eu cheguei na minha residência, eu liguei para a operadora do cartão, informei o que aconteceu. Os casos de golpes envolvendo cartões de crédito nas transações pelo celular têm crescido no país. Um estudo mostra que, entre janeiro e agosto deste ano, já foram identificados mais de 6 milhões de situações deste tipo na internet. Isso representa cerca de três fraudes por minuto. Ao todo, tiveram 920 mil golpes online com o objetivo de roubar dados financeiros de consumidores para clonar cartões de crédito neste ano. O coordenador de processos de Procon Fortaleza disse que o ideal é tomar todos os cuidados na hora de fazer compras na internet. Verificar o CNPJ, no caso, o endereço do estabelecimento, verificar se tem telefone, se for possível entrar em contato. Quando for efetuar as compras e colocar o cartão de crédito, ele verificar se no cantinho superior esquerdo consta um cadeado, porque esse cadeado também dá uma segurança maior nas compras pela internet. Especialistas apontam que não é possível determinar uma motivação para os golpes. Mas o laboratório avalia que os dados variam de acordo com a sazonalidade e criatividade dos hackers. O aumento dos casos de golpes registrados nos meses de junho e julho, por exemplo, podem estar associados ao período de férias escolares, quando as famílias costumam viajar mais e, consequentemente, utilizar mais o cartão de crédito. Os meses de junho e julho tiveram os maiores registros, com mais de 300 mil cada um. Quando o consumidor for vítima de golpe, a orientação é procurar ajuda jurídica, mas antes unir todas as provas possíveis. Faz o print da tela e, com essa reprodução, ele procura, faz o boletim de ocorrência numa delegacia e, a partir daí, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, no caso o PROCON, junto com o boletim de ocorrência e o print, e nós abriremos uma reclamação a fim de averiguar. Estudantes e professores do campus do IFCE no Crato desenvolveram um aplicativo de mapeamento ambiental para unidades de conservação. É o projeto Ecomaps. A implantação do projeto no Parque do Cocó teve início em junho deste ano, com o levantamento florístico das espécies e com a pesquisa das informações sobre cada ponto. Depois, os dados coletados foram incluídos no aplicativo Ecomaps e as placas de identificação foram instaladas no parque. O aplicativo foi desenvolvido por professores e estudantes do campus do IFCE no Crato. Tanto para reunir essas informações, quanto para georreferenciar essas árvores, esses botânicos. E foram surgindo outras necessidades, como a própria fauna, como a história do local, até os fósseis presentes naquele local. No Cocó, são cerca de 60 pontos mapeados entre fauna, flora e pontos de interesse histórico. O Ecomaps disponibiliza informações e curiosidades sobre fauna, flora e outros pontos de interesse das unidades de conservação, beneficiadas pelo projeto. Para ter acesso ao nome científico, origem e utilidades de uma planta, por exemplo, basta o visitante fazer o download do aplicativo na Play Store, apenas no sistema Android. Há qualquer tipo de pessoa que tenha curiosidade sobre as curiosidades de uma determinada planta, saber do que se trata, se faz bem, se é para consumo, se não é. Tanto para a história, para saber o que aconteceu naquele local, enfim, é para esse tipo de pessoa que tem curiosidade e que gosta de informação. Para o secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Bruno, o projeto ajuda a garantir que o parque seja um equipamento de educação ambiental e de convivência com a natureza. Quais são os animais que existem aqui no parque? Quais são as árvores que existem? A história delas? Onde é que elas mais aparecem? Quais são suas características? Ou seja, ele vai sair daqui conhecendo melhor a flora e a fauna do Parque do Cocó. E, evidentemente, nós vamos tentar levar também para os outros parques do estado. O app garante acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva e com mobilidade reduzida. As placas com os códigos estão disponibilizadas em braile e com sinalização em libras. As placas ficam a um metro de distância do solo. As pessoas com deficiência física, um cadeirante, por exemplo, a altura já vai ser a altura que o cadeirante possa colocar o aplicativo. Ele possa aplicar no seu telefone. Nós temos também a linguagem braile. Então, o deficiente visual, ele pode saber que árvore é aquela que ele está pegando, né? Através da linguagem de braile. Muita gente ainda desconhece e não baixou o aplicativo. Mas quem frequenta o Parque do Cocó, como o Noemi, aprova a ideia. Ah, eu achei ótimo, porque eu gosto muito de flora, de plantas, assim, eu gosto muito. Eu achei muito importante. 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos usam a internet. O telefone celular é o meio mais usado por esse público, o que acaba dificultando a missão dos pais de acompanhar a rotina dos filhos no mundo virtual. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Letícia tem 12 anos e adora passar horas acessando as redes sociais. A estudante ganhou o celular no fim do ano passado e, poucos meses depois, a mãe já percebeu que o acesso estava prejudicando o rendimento escolar. Por causa disso, Letícia passou seis meses afastada da internet. Hoje, o uso é monitorado pela mãe e ainda há regras para utilizar o aparelho. Ela tem direito ao celular, depois de cinco horas da tarde, se tiver feito todo o combinado, que é estudar e manter o quarto organizado. Aí ela ganha, sei lá, uma bateria por dia, durante a semana. Agora, Letícia já está adaptada e bem consciente das obrigações para acessar a internet. Fiz muita coisa errada, eu tirei nota baixa, então agora já tenho um pouco de consciência do que eu fiz. E aí, agora faz tudo direitinho? Tudo direitinho. Eu estudo de duas horas, de duas horas até umas a quatro. E essas garrafas, meu quarto é arrumado, porque se ela for lá e estiver bagunçado, tenho que arrumar, então se ela é confiscado. Assim como Letícia, 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos usam a internet. Isso representa quase 24 milhões de crianças e adolescentes. E o celular é utilizado por 83% dos jovens. Em seguida, vem o computador e o tablet. Segundo essa psicopedagoga, o uso excessivo desse tipo de tecnologia é prejudicial para crianças e adolescentes. O ideal é que crianças até dois anos não tenham contato com as telas, porque estão ainda em fase de desenvolvimento. Tanto na estrutura cognitiva como na questão orgânica também. Então, que a partir dessa idade se possa mensurar o tempo utilizado diante das telas. A psicopedagoga explica ainda que crianças de até dois anos não devem ter contato com essa tecnologia para evitar prejuízos no desenvolvimento do menor. Além disso, é importante que os pais conversem com os filhos e entrem em um consenso para que o acesso à internet não atrapalhe as outras atividades diárias. Para que ele possa enquadrar a rotina de estudos, há também o uso dos eletrônicos. Para que o uso dos eletrônicos seja uma parte de um todo e não somente o único objetivo mesmo de dispersão. A partir de segunda-feira, a Central de Atendimento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, localizada no bairro de Fátima, será transferida para o Shopping Benfica. O novo posto funcionará nos dias úteis das 8 horas da manhã às 5 e meia da tarde. O atendimento presencial ao público também pode ser feito no Shopping Rio Mar Papicu, Shopping Del Passeio e do Vapt Vult de Messejana e do Antônio Bezerra. O Jornal Assembleia está terminando mais notícias às 8h20 da manhã no Primeiro Expediente. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite.